Bom dia. Primeiro, eu quero agradecer de forma muito especial ao presidente Breno, da Abrint, ao convite formulado para que nós estivéssemos aqui. Queria cumprimentar a todos, dizer que é uma honra estar neste encontro, tive a oportunidade de estar no quarto andar, vir aqui no quinto andar e conhecer essa estrutura. E dizer a vocês que eu sou do Estado do Maranhão, deputado já no quarto mandato, na Comissão de Ciência, Tecnologia e Comunicação da Câmara, e tive a oportunidade recentemente de participar do LACNIC 31, que aconteceu na República Dominicana. O embaixador Alejandro, da República, me fez o convite e eu fui a este evento, um evento internacional que envolvia países da América Latina e Caribe. Foi quando eu tive a oportunidade de conhecer e saber do trabalho que os provedores do Brasil estão bem à frente, inclusive, dos países da América Latina e Caribe nesse sentido. Tive a oportunidade de participar de algumas reuniões técnicas, reuniões temáticas, e depois da abertura do evento, a convite da Indotel, que é a Anatel aqui do Brasil. E foi quando eu tive a oportunidade de conhecer o presidente da Abrint, o Breno, também o Brasílio, que é um dos diretores, o Alex, a quem quero também agradecer, que é o secretário executivo da Abrint. E, ao conhecer a Abrint, saber do trabalho que a associação desenvolve no Brasil. E aí, na verdade, eu me convidei para estar aqui presente, para conhecer o evento. Não imaginei que fosse ter direito à fala, mas aproveito para dizer aqui à Abrint que, através dessa reunião que aconteceu na República Dominicana e deste encontro, eu me senti estimulado, inclusive até no diálogo que fiz com a Abrint, para criarmos uma frente parlamentar, uma frente parlamentar mista de deputados e senadores, exatamente com o objetivo, nesse momento que estamos discutindo, o país passa ainda por vários problemas, todos os senhores devem estar acompanhando aí as dificuldades que vive o país na questão da economia, e um tema nos chama a atenção, que é a discussão do momento, que é a reforma da Previdência. E aí, todos, a sociedade, e a gente percebe, e muitos de nós, parlamentares, já estamos convencidos da necessidade de votar esta reforma, sem a qual, diz o governo, e a gente também, por estar há quatro mandatos na Câmara, percebe que é necessário, é uma reforma necessária, porque precisamos fazer ajustes, e esta reforma, ela é necessária porque vai fazer os ajustes devidos para garantir, principalmente, um ajuste fiscal para que o governo possa ter as condições de poder, pelo menos, garantir o pagamento dos aposentados. A gente sabe as dificuldades que outros países passaram, e nós não podemos passar pelo que a Grécia e outros países passaram recentemente. Então, votar a reforma é muito importante. E, depois da reforma da Previdência, vem a reforma tributária. E, conversando com a Brint, a gente sabe de alguma dificuldade que os provedores de internet e telecomunicação no Brasil podem vir a passar e a sofrer, e aí é necessária uma discussão dentro do Congresso de assuntos que, eu confesso, desconhecia, mas que hoje, já conversando com o presidente Breno, passamos a estar mais familiarizados com temas como, por exemplo, o SVA, como o SCM, ou seja, em alguns estados, já há uma cobrança por parte dos provedores da questão da carga tributária em função da SVA. E nós sabemos que, no passado, a legislação os protegia nesse aspecto. E aí, o que fazer? Nada melhor do que discutir isso no Parlamento. Então, eu venho aqui nesta manhã cumprimentar a todos. Não sei se tem alguém aqui do Maranhão. Tem alguém do Maranhão? Pode levantar a mão aí. Olha, o maranhense ali. E parabenizar e cumprimentar a Brint pelo esse extraordinário evento. Confesso, de fato, não conhecia essa entidade tão importante que reúne tantos provedores no Brasil e que agora tem também uma missão de fazer a Brint na estrada e vai estar nos estados brasileiros. Uma oportunidade da bancada maranhense poder, de repente, conhecer quantos de quem são os provedores que atuam no nosso Estado e, ao mesmo tempo, ajudar no diálogo com o governo do Estado. Por exemplo, Pernambuco me dizia aqui o presidente Breno que já há uma cobrança por parte do governo em relação aos provedores do pacote do SVA. Então, acho que a bancada e a frente parlamentar que nós vamos instalar na Câmara Federal na primeira semana de julho, já estamos colhendo a assinatura, quero dizer isso, Breno? Vamos, já estamos colhendo a assinatura dos deputados e senadores, inclusive é importante que quem, dos provedores que aqui estão, que tem contato com deputado e senador, para que se filie a frente parlamentar, que é muito importante, nós temos um bom número de deputados e senadores integrados a essa frente, para fazermos a discussão de uma agenda legislativa que a Brint vai levar em julho, nessa primeira semana de julho, no Salão Verde da Câmara, na instalação dessa frente parlamentar, para que nós possamos dar prioridade a temas que envolvem o setor. Então, eu venho aqui nesta manhã, primeiro, como eu disse, agradecendo essa oportunidade de conhecer a grandiosidade deste evento, que reúne tantas empresas também, que apresentam seus produtos, para que aqueles que atuam no setor possam adquirir, certamente daqui, quanto volume de recursos vai ser movimentado nesses três dias de encontro. Então, eu agradeço o convite, uma pena não pude ter participado da abertura, que fui convidado para a abertura do evento, porque estávamos, junto com o ministro, Marcos Pontes, na Guiana Francesa, conhecendo o que aconteceu com o Corru, que é onde tem um centro de lançamento de foguetes, e o Maranhão deve estar recebendo, em breve, o centro de lançamento de Alcântara, em parceria com os Estados Unidos. Então, fomos lá conhecer uma realidade muito semelhante da nossa, para fazermos o semelhante acontecer no estado do Maranhão. E, conversando com o ministro, eu falava que vinha este encontro e que eu ia me colocar à disposição do setor para que nós pudéssemos, de fato, estar alinhado com a entidade, que é a Brint, junto com todo o setor, todas as pessoas que estão envolvidas com as empresas de fornecimento de internet e telecomunicação no Brasil, para que nós possamos fazer uma discussão muito séria no Congresso Nacional, para que nós possamos fazer aquilo que, por exemplo, no Maranhão, ainda tem muito a se fazer nesse sentido, nesse setor. Nós temos muita gente que não tem cobertura de internet, nós temos muita gente que precisa de internet, porque hoje está na cesta básica do povo brasileiro. A internet é tão necessária como é necessário o sabão em pó, o sabão em barra, enfim. É uma necessidade hoje das famílias terem internet na sua residência. E, assim como no meu estado, eu percebo que ainda muita gente não tem acesso à internet, muitas das vezes pelo preço, e a gente precisa estar discutindo isso com o governo para diminuir a carga tributária e, ao mesmo tempo, permitir com que as fibra óticas possam chegar, passar perto das pessoas, e aí, com isso, o provedor tem condições de levar este serviço. Então, eu venho aqui nesta manhã, não sei se me alonguei quanto ao tempo, mas é uma fala breve, uma fala pequena, sem um discurso pronto, vim mais para conhecer, mas para dizer ao setor que eu estarei junto com outros parlamentares, que certamente já atuam na defesa deste segmento, e pedindo a vocês, que são de Estados diversos do Brasil, aqueles que têm contato com algum deputado e senador, que nos procurem, porque já iniciamos, já estamos colhendo as assinaturas, a subscrição dos deputados e senadores, para compor esta frente parlamentar. É uma frente parlamentar mista, da Câmara, portanto, e do Senado, que vai estar debatendo, discutindo, junto com o governo, formas e meios de nós democratizarmos o acesso à internet, ao mesmo tempo a um custo acessível à população. E nada é melhor do que fazendo isso, nos colocando à disposição da instituição e das pessoas que estão envolvidas e que sabem exatamente como fazer. Eu, por exemplo, não conhecia e estou aprendendo, e, junto com vocês, eu quero conhecer mais e, ao mesmo tempo, direcionar as minhas ações legislativas para que nós possamos, de fato, fazer com que o Brasil possa conseguir chegar a todas as comunidades, enfim, aos municípios, com esse tão importante componente que está integrado hoje à Sexta Básica Brasileira. E o Brasil, eu pude perceber, está bem à frente, inclusive, de muitos países da América Latina e do Caribe. E, certamente, com o apoio governamental, com o apoio do Parlamento, quem sabe nós pudemos exportar o nosso conhecimento, a nossa experiência para outros países. Tenho certeza que aqui tem muita gente boa nesse setor, comprometida, que tem condições de não só trazer e levar para o consumo interno, mas vender para outros países. E, para isso, eu acho que nada é melhor, no momento de crise que está vivendo o país, que precisa aumentar o número de empresas e gerar mais postos de trabalho, do que dar as condições para que esse setor se amplie, se desenvolva, que nós possamos ter mais provedores e, com isso, gerar mais empregos para o país. Ainda estamos vivendo, lamentavelmente, num país com 14 milhões de brasileiros desempregados. Isso nos preocupa. Então, uma forma de resolver é apoiar os setores da nossa economia, especialmente setor como esse. Portanto, muito obrigado, bom evento, boa conclusão de evento a todos vocês e obrigado a Abrinte pelo convite e a oportunidade de falar para um público tão seleto. Muito obrigado. Obrigado.